E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que eu vi lá no canal da Renata Selle e que eu quis fazer também, que é refazer a capa de um livro famoso com um desenho meu, do meu jeito, como eu faria essa capa desse livro. O livro que eu escolhi é o livro do Peter Pan que eu tenho aqui, que vocês viram no tour ali pela minha estante do Bookshelf Tour. Então eu vou refazer a capa desse livro, mas eu não vou pintar direto aqui no livro, né, na capa, assim, diretamente no próprio livro. O que eu fiz? Eu vi que o Diogo, que é o marido da Renata Selle, ele fez também, e ele fez tipo com um adesivo e colou em cima da parte do livro que ele refez, que é o que eu vou fazer hoje porque é o que eu me sinto mais confiante em fazer do que direto fazendo na capa, com tinta, enfim, com qualquer material. Eu prefiro fazer um desenho em papel e depois colocar colando, assim, em cima da capa do livro. Então eu fui atrás e eu achei esse papel aqui, que é um tamanho A4, que é tipo uma etiqueta gigante, que ele é adesivo, então eu consigo tirar aqui como adesivo mesmo e colar em cima da capa do livro. Então eu vou fazer o desenho aqui, vou medir certinho o tamanho do livro, né, colocar aqui pra gente fazer do tamanho certo. E aí eu vou refazer essa capa colocando, eu quero desenhar o Peter Pan aqui, né, do meu estilo, do meu jeito, na frente. Aí eu vou pintar o fundo e fazer alguns detalhes com branco, com uma caneta branca no final, pra dar um destaque também. Então antes de tudo isso, antes de todo esse desenho aqui, vamos ver se vai dar certo, né. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, né, esse botãozinho vermelho, só clicar ali pra se inscrever. Ativar o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal. E claro, deixar o seu like no começo do vídeo pra não esquecer depois. Então vamos lá, eu vou medir aqui certinho o livro e já vou começar fazendo o desenho. Então aqui a gente já tem o tamanho do nosso desenho, né, que vai ser o tamanho da capa do livro. Eu tenho aqui uma imagem de referência que eu tô usando do Peter Pan, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, pra vocês também terem como base aí. Então eu vou usar essa imagem de referência pro desenho de hoje, que eu vou colocar no meu estilo. Não vou fazer ele assim de corpo inteiro, eu vou fazer mais como eu sempre faço, assim, tipo, até os ombros, mais ou menos, assim. Eu vou começar fazendo o desenho. Calma que eu tô nervoso pra isso, que eu quero que dê certo e que fique legal. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo como eu sempre faço. O meu medo é que, como essa não é uma folha tão específica, assim, pra marcadores, que é o que eu vou usar, né, eu tô com um pouco de medo de, tipo assim, a folha acabar borrando... Borrando não, mas espalhando muito o marcador, sabe? Quando, tipo assim, ela começa a absorver muito e começa a ir pra lugares que não era pra ir. Então eu não sei se isso vai dar certo. Se não der muito certo com marcadores, o que que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, pintar a base do desenho com marcadores e aí depois eu venho com o lápis de cor. E aí eu termino o desenho com o lápis de cor. E aí eu... Essa é a minha ideia do que eu vou fazer, caso os marcadores não deem certo, entendeu? Então essa é a minha ideia de como corrigir aí, como dar uma solução pra esse desenho, caso não dê muito certo, né? Mas vai dar certo, sim. E eu espero que fique bem legal, porque... Como eu falei pra vocês, pra quem assistiu lá o vídeo do tour pela minha estante, esse é um livro que eu sou meio apegado, assim. Então eu quero que fique legal e já faz tempo que eu tô com essa ideia de dar essa mudada na capa desse livro e tudo mais. Então veio agora essa coragem pra fazer isso, sabe? Então vou fazer, eu quero que fique bem legal, que fique bem do meu estilo, representando bem certinho o meu estilo, pra quando, tipo, vai ser um livro único, sabe? Então eu quero realmente que fique do meu jeito, do meu estilo de desenho, que fique bem legal e que dure bastante, né? Pra ficar sempre aí, quando eu quiser ver, quando eu quiser ler. Então eu quero que fique legal. Bom, eu vou continuar aqui o desenho, vou prestar bastante atenção pra não dar nada errado. E quando eu voltar, a gente já faz o contorno, já faz tudo pra começar a pintura desse desenho, então. Bom, o desenho aqui tá pronto, do nosso Peter Pan aqui. Agora eu vou fazer a line art. Eu acho que hoje eu vou tentar fazer uma line art um pouco mais, um pouco mais grossa, assim, pra dar um destaque mais pro desenho mesmo. Na real, eu vou fazer, tipo assim, vou fazer a line art normal, e aí depois eu vou vir engrossando um pouco as linhas, né? Pra não sair fazendo tudo grosso de uma vez, e aí depois ficar horrível, né? Então vai ser isso que eu vou fazer. Vou começar com uma 02 aqui pra fazer o olho. Eu acho muito estranho quando eu não faço uma personagem que é feminina, assim, que eu não coloco cílios e tal, e aí eu fico estranhando um pouco o desenho, mas... Enfim, eu não gosto muito de dar essa exagerada nos detalhes também, porque eu não sei se vai dar certo nesse papel, assim, né? Então vai ser um teste que a gente vai fazer, e eu espero que dê certo, porque eu tô botando muita esperança nesse desenho que fique legal. Isso. Eu acho que tá representando bem o Peter Pan. Claro que quando eu pintar vai ficar bem mais representando ele, né? Então eu tô com... tô gostando. Eu gostei do resultado, acho que ficou diferente do que a gente tá acostumado a ver do Peter Pan, né? Dessas... de todas as ilustrações que já fizeram dele. Eu acho que tá diferente, assim, e que ao mesmo tempo tá lembrando esse personagem que é tão famoso, assim, né? Então é isso que é o principal. É que consiga lembrar o Peter Pan, consiga lembrar ele, assim, direto, sabe? A pessoa olha e sabe... Ah, tá, é um livro do Peter Pan. Tranquilo, beleza, vou levar. Mas... é... é isso que eu quero com esse desenho, entendeu? Que fique no meu estilo e ao mesmo tempo que lembre esse personagem que a gente gosta tanto, né? Bom, com o desenho pronto, contornado, tudo certo, agora é a hora da verdade. Aqui eu vou começar a fazer a pintura, então, do nosso Peter Pan aqui, né? Bom, pelo visto, tá dando certo, não tá borrando tanto, tá ficando bem homogêneo aqui a pintura. É um pouco diferente, eu acho que puxa um pouco mais de tinta do que o normal, assim, né? Do que como se fosse numa folha Bristol, que é mais específica, né? Pra marcadores, mas tá funcionando, assim. Eu não quero, nesse primeiro, assim, eu não queria arriscar em fazer diretamente numa... Na capa do livro, porque eu não tenho tanta prática, assim, com tinta, com essas... com esses outros materiais. Tipo, acho que eu conseguiria fazer, mas como é o primeiro, não vamos... não vamos arriscar, assim, né? Se vocês gostarem também, aí eu já posso trazer outros livros, deixem aí nos comentários algum outro livro que vocês têm de sugestão pra eu fazer. Que eu acho que é legal, assim, a gente dar uma mudada pra ver a perspectiva diferente que as pessoas têm do livro, da história, dos personagens... E da forma que a gente faria, tipo, cada um reconstruiria a capa do livro de uma forma diferente, né? Então, já coloca aí embaixo qual que deve ser o próximo livro pra gente refazer a capa. Que eu achei incrível essa ideia e... que foi que eu vi, na real, né? Não sei quem que começou com isso, mas eu vi no canal da Renata Selle que ela fez. E aí eu já... já pensei, meu, vou fazer com aquele livro do Peter Pan que eu tenho. Mas essa ideia já tá faz tempo e eu fui enrolando um pouco, né? Porque eu tava meio assim de fazer, se ia ficar legal, como é que eu podia fazer. E aí agora, então, eu peguei certinho a... tipo, eu vi que existia esse papel aqui pra fazer isso. E aí eu fiquei mais confiante de fazer num papel do que direto na capa, né? Que nem eu falei, não tenho toda essa confiança e essa habilidade. Eu acho, né? Na real, às vezes a gente pode até tentar fazer e se surpreender. Mas... de primeira, assim, eu preferi fazer com algo que eu me sinto mais seguro em que... E no resultado, sabe? Que eu acho que eu consigo trazer um resultado melhor. Como a gente viu aqui, os marcadores funcionaram super bem. Tá ficando bem bonita a pintura. Tá ficando bem vivas as... as... as cores. Tá dando certo. E que era o meu maior medo, né? Que desse errado. Errado não, né? Mas que não funcionasse tão bem os marcadores nesse papel. Mas... funcionou certinho, tá? Ficando bem homogêneo, bem... tipo, não tá marcando tanto assim. Quase nem tá marcando, na verdade. E tá ficando bem legal. Gente, eu fiquei quieto aqui pra fazer a pintura bem focado, pra não errar nada. E aí, agora, eu já fiz toda a pintura com os marcadores. Eu vou vir agora com os lápis de cor, pra tentar dar uma... uma melhorada também, assim, colocar mais detalhes e tudo mais. Vou fazer isso, então, com os lápis de cor. Depois eu tenho que pintar o fundo e fazer os detalhes em branco. E aí já vai tá pronto pra gente... pra gente colocar no livro, né? Recortar aqui e colocar no livro, pra ver como é que vai ficar, né? Tô super ansioso pra ver isso. Eu vou usar os lápis de cor da Posca, que já estão aqui. Vou usar os lápis de cor da Posca pra fazer essa... esses outros detalhes, assim, né? E aí, depois, eu já vou pintar o fundo, então. A pintura, então, tá pronta agora. Quer dizer, a pintura do Peter Pan, né? Agora, eu vou pintar o fundo de... Eu queria pintar com azul, que eu comprei esse kitzinho de Magic Color. Que não é esse, na verdade. É esse. Esse aqui é o que já tá tudo se acabando. Eu acho que eu vou pintar com esse azul aqui. Eu tenho que dar uma testada se é um azul escuro do tom que eu quero. Porque... é, eu acho que é. Porque daí vai dar um destaque legal e vai ficar bastante contraste com a caneta branca, né? Então, eu vou pintar tudo aqui com esse... esse marcador aqui. Eu gosto de usar a Posca pra fazer esse detalhe dos olhos. Porque ela é muito mais... Muito mais... um branco muito mais branco, assim. Se é que isso existe, ela é bem opaca, assim, sabe? Ela não pega muito a parte de trás do que já tá pintado. Então, eu gosto de usar ela nesse sentido, assim, sabe? E aí, os restos dos detalhes eu vou fazer com a caneta branca sem ser Posca, assim, né? Normal. Eu tô usando essa daqui, que é a da Molin. E aí, eu vou fazer esses detalhes e tudo mais. Colocar bastante brilho, assim, pra ficar bem legal. Bem destacado o nosso desenho. E no fundo, eu não sei ainda. Eu acho que eu vou fazer, tipo, umas estrelas. Porque eu não sei. Na minha cabeça tem alguma coisa, assim, no filme. Eu quero dar bastante destaque, assim, pro fundo. Que fique bem legal, assim. Concluído o nosso desenho. Vocês podem ver aqui que eu botei o nome dele, né? O Peter Pan, pra saber que, né? Pelo menos tem o título ali do livro. Então, eu gostei bastante desse fundo. Deu bastante destaque pro nosso personagem. Esse contraste do azul com o verde com o laranja. Acho que ficou bem legal. Agora eu vou recortar e a gente vai pro momento da verdade. Que vai ser colar isso daqui na capa do livro do Peter Pan. Que, vamos ver, então, que eu tô ansioso já pra esse resultado. Bom, já tá recortado aqui, ó. Vai ficar bem certinho na capa do livro. E agora é a hora da verdade. Eu vou tirar aqui essa, né? O adesivo, né? Pra gente conseguir colar bem certinho. Que, meu Deus do céu. Ficou mais legal do que eu achei que ia ficar. Ficou, acho que eu consegui bem o resultado que eu queria, né? Do jeito que eu queria. E, nossa, olha. Eu não sabia que passava pra trás o adesivo também. Bom, vamos lá. É a hora da verdade, então. Eu quero colar aqui bem certinho. Pra ficar tudo bem do jeito que eu quero pro meu livro aqui. Pra, nos próximos, eu já tá com... Com a mãe aqui de como é que faz, né? Então, o cabo do nosso livro ficou assim, gente. Ficou muito legal. Nossa, eu fiquei muito feliz com o resultado que ficou do nosso livro aqui, do Peter Pan. Então, olha só. Ficou... Meu Deus, eu não sei... Não tem nem a dizer. Eu já quero fazer mais livros assim. Comentem aqui embaixo qual que vocês querem ver. Qual que é o próximo livro que vocês querem recriar a capa. Que a gente vai recriar juntos. Já comenta aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar depois uns takezinhos mais de perto do desenho pra vocês verem. Que ficou bem legal. Fiquei muito feliz com esse resultado. E... Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje que eu gostei muito de fazer. E espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Só clica ali pra se inscrever. Ativa o sininho de notificações. E, claro, deixa o seu like no vídeo. Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais. No meu Instagram e no meu TikTok. Tem bastante coisa por lá também que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima. E aí